Olá pessoal, hoje nós vamos fazer, hoje eu venho trazer para vocês como eu faço o encosto das cadeiras. Então eu usei essa flor, essa flor eu fiz baseado na flor Narcísio, mas não é igual, eu fiz só as pétalas iguais, o miolo eu não fiz igual, tá? Eu inventei aqui, fiz só o miolinho. E vamos confeccionar, vou ensinar como eu fiz essa flor, que eu achei mais prática, depois a gente começa, em outro vídeo eu vou ensinar como faz a flor. Agora nós vamos começar o encosto da parte da frente, eu já fiz o vídeo do encosto da parte de trás, né? Que é liso, não tem flor, e a parte da frente tem três flores. Neste trabalho nós vamos usar o barroco azul mesclado, barroco verde mesclado e o barbante número 6, tá? Para a gente confeccionar esse jogo. Então vamos começar. Então vamos começar com as três flores, já aqui ó, já passei o verdinho em volta, tá? Na flor que eu fiz o passo a passo, já tem ensinando passar o verde em volta, tá bom? Então vamos começar agora com o barbante branco, emendando uma flor na outra. Ah, pessoal, quero pedir para vocês também, quando vocês assistirem o vídeo, que eu faça essa videoaula para ensinar, porque eu vendo esses trabalhos, entendeu? Mas eu faço para ensinar as meninas que me pedem, ah, como que eu faço? Não sei como você faz. Então eu faço o vídeo para ensinar. Então eu peço que vocês assistindo o vídeo, deixem um joinha no vídeo para ajudar o canal a crescer, porque eu estou sempre postando mais vídeos, tá? O propósito é fazer, todos os trabalhos que eu faço, faço fazer um vídeo ensinando, tá? E eu peço que você deixe um joinha e se inscreva também no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, porque cada vídeo que eu posto, você recebe no seu e-mail, tá? Então vamos começar. Então com o barbante branco, vamos fazer emenda aqui, eu vou fazer três correntinhas para começar o leque. Três correntinhas, ó, desculpa, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, tá? Três pontos altos, uma correntinha, e cada intervalo de um verdinho e outro, vamos colocar três pontos altos. Só aqui no leque, vamos repetir o leque também de novo, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E vamos dar a volta até chegar aqui, ó, tá bom? Aí eu volto. Então, você vai trabalhando o branco, ó, começa aqui, vem trabalhando, tá vendo? Só repetindo a parte de baixo, repetir a mesma coisa. Quando chegar aqui, ó, no quarto leque, você só faz a metade do leque. Ó, faz os três pontos altos, uma correntinha, vira a flor, tá vendo? Vira pro lado avesso, pega a outra flor, põe avesso com avesso, cantinho, ó, leque com leque, faz uma correntinha, faz uma laçada. E aqui nós vamos trabalhar a outra flor, ó. Aqui nós vamos fazer três pontos altos, ó. Três pontos altos, uma correntinha, pega na parte de trás aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, prende com ponto baixo. Faz uma correntinha, pega na parte da frente, ó. Nesse espaço aqui, ó, três pontos altos. Vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha na parte de trás, ó, tá vendo? Vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha na parte da frente, tá vendo? Ó, intervalo de cada vez de três pontos altos. Uma correntinha na parte de trás, ponto frente com ponto baixo. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui até o final, ó. Igualzinho. Tudo igual. Vamos tecendo, fazendo o crochê na flor daqui de trás. E ir prendendo com ponto baixo na outra flor, ó. No intervalo branco da outra flor. Esse modo é bom fazer, porque não precisa você fazer cortar a linha, depois ficar costurando, não. Isso aqui já faz direto. Se você quiser emendar dez flor de uma vez, tipo um tapete grande, emendar dez de uma vez. Você pode, não precisa arrebentar a linha, entendeu? Ó, e assim, quando chegar aqui no leque, também é a mesma coisa. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Pega no leque de trás, ó. Faz um ponto baixo. Faz uma correntinha. Pega no mesmo lugar, ó. Vamos fazer, completar o leque, tá vendo? Faz mais três pontos altos. Três pontos altos. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Emendando uma flor na outra. Agora, nós vamos fazer, repetir isso aqui, ó. Em volta, fazer esse leque aqui. Quando chegar nesse leque aqui, ó. Ó, nós vamos fazer essa parte todinha. Faz esse leque, faz essa parte até esse leque. Quando chegar nesse leque aqui, eu volto pra explicar pra você. Então, ó. Já fizemos aqui, né? Já dei a volta todinho. Ó, quando chegar aqui, nesse lequezinho aqui, eu faço só a metade do leque. E vamos fazer a mesma coisa na outra flor. Vira o trabalho. Ó. Vira o trabalho. Pega a outra flor. Coloca avesso com avesso. Tá vendo? Ó. Avesso com avesso. No leque verde, ó. Vamos fazer os três pontos altos. Uma correntinha. Pega na parte de trás, aqui, ó. Com ponto baixo. Uma correntinha. Tá laçada na agulha. E vamos fazer a parte da frente. Ó. Três pontos altos. Uma correntinha. Prender na parte de trás. Uma correntinha. Trabalhar na flor da frente. É o mesmo processo. Cada intervalo de um bloquinho de três pontos altos, nós vamos colocar três pontos altos brancos. Prende com ponto baixo na parte de trás. Uma correntinha. Faz os três pontos altos na parte da frente. Na flor da frente. Vamos trabalhar as duas flores. Faz os três pontos altos. Entendeu? Ó. Ponto baixo na parte de trás. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Prende na parte de trás. Esse processo a gente faz todinho até chegar no outro leque. Uma correntinha. Ó. Chegamos no leque. Vamos fazer três pontos altos. Só a metade do leque. Uma correntinha. Vamos pegar o leque da flor de trás, ó. Vamos prender com ponto baixo. Uma correntinha. E voltamos pro mesmo lugar. Vamos completar o leque. Três pontos altos. Então, ficou assim, tá vendo? Olha que legal que fica, ó. Você vai fazendo uma parte e emendando a outra. Viu? Ó. Entendeu? Agora nós vamos trabalhar aqui em volta. Tá? Vamos fazer os cantinhos normal. Todos os cantinhos. Quando chegar aqui, quando eu vou dar a volta todinha. Quando chegar aqui, eu volto pra explicar pra vocês como faz. Então, já dei a volta todinha. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse leque que ficou pela metade. Ó. Aqui faz uma correntinha. Tá vendo? E aqui vamos fazer a outra metade do leque. Três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, ó. No meio aqui, tá vendo? Vamos prender com um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos fazer a outra metade do leque, ó. Do outro lado. Três pontos altos. Tá vendo? Fica, forma assim o leque aqui e forma o leque de lá. Agora ele vai trabalhar normalmente. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Vai emendando. Ou de cá também. Quando você chegar aqui nessa emenda aqui, você vai fazer igualzinho, tá? Ó. Mesma coisa. Só completar o leque aqui. Se tinha três, já faz mais três pontos altos. Uma correntinha. Prenda com um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos trabalhar agora até chegar aqui no final. Aí eu volto. Então, eu cheguei aqui no final. Ó. A gente vai subir aqui com um ponto baixíssimo. Nós temos que chegar dentro desse lequezinho aqui. Vamos fazer subindo com um ponto baixo, ó. Coloca na correntinha de trás. Faz um ponto baixíssimo. Ponto baixo não. Ponto baixíssimo, tá? Vou dar aqui a linha garra. Meu ponto é muito apertado aqui dentro. Agora aqui dentro a gente pode fazer um ponto baixo. Agora vamos virar o trabalho. Ó. Virar o trabalho lá da vez. Agora nós vamos trabalhar nessa parte aqui todinha. Ó. Tá vendo? Nessa parte aqui. Aqui vamos subir. Põe essa linha pra cá. Aqui vamos subir com três correntinhas. Três correntinhas. Ó. E vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá? Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos fazer uma carreira só de pontos altos. Ó. No intervalo uma só. Aqui a gente fez uma correntinha só. Ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E assim nós vamos trabalhar a carreira todinha. Tá? Ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E vamos trabalhar assim até no final. Aqui também é só um ponto alto. Ó. Vai ficando assim. Tá? Vamos fazer a carreira todinha. E lá no final eu volto. Fiz a carreira até o final. Sobe três correntinhas. Vira o trabalho. Ó. E continua fazendo. Vamos fazer igual até a metade aqui. Tá? Vamos dividir a metade pra cá. Metade pra cá. Tá bom? Aí eu volto. Vamos fazer igualzinho um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, eu cheguei aqui na metade, ó. Eu contei 36 pontos altos aqui. Ó. Fiz uma correntinha. Vou fazer duas correntinhas. Fiz uma só. Depois eu faço. Faz duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Põe no terceiro. Agora nós vamos fazer os outros 36 pontos aqui. Tá? Aí quando chega... Aí eu não vou voltar aqui no fim. Não vou voltar. Eu vou... Vou continuar e vem repetindo a carreira até chegar aqui. Aí eu volto. Tá bom? Ó. Agora nós vamos trabalhar aquele desenho que tem aqui no meio, tá? É... Antes de cada... Tá vendo? De cada duas correntinhas. Você vai pular dois pontos... Faz duas correntinhas. Dois pontos... Duas... Melhor. Você vai pular... Faz duas correntinhas. Pula dois pontos altos. Tá vendo? E assim você vai aumentando o trabalho. Igual aqui, ó. Viu? Ó. Quando o terceiro ponto aqui, ó. Faltando três pontos altos. Eu fiz o ponto alto. Fiz duas correntinhas. Fiz três pontos altos no meio. E assim você vai trabalhando, aumentando o trabalho até... O tamanho que é a medida, né? Mais ou menos, que vai servir na cadeira da cliente. Ou na sua cadeira. Aí depois você vai aumentando. Depois vamos diminuir. A hora que for diminuir, eu volto pra ensinar como faz pra diminuir, tá? Pra aumentar é assim, ó. Vai aumentando. Antes de chegar, faz as correntinhas. Tá bom? Então vamos fazer. Então, meninas, ó. Fiz cinco quadrinhos. Agora já está na hora de eu diminuir. De começar a diminuir o desenho. Tá vendo? Já que foi aumentando. Agora nós vamos diminuir. Porque esse encosto aqui, ele... O comprimento dele é 37. Então, esse desenho aqui tem que ser bem menor. Mas aí varia. Esse desenho varia pro tamanho da sua medida. Se for uma medida maior, você vai aumentando o desenho. Entendeu? Então, chegando aqui, ó. Você não vai parar aqui, né? Se fosse pra aumentar, eu não fazia esses dois pontos altos. Fazia duas correntinhas. E fazia os pontos altos aqui dentro. Então, agora nós vamos fazer trabalhar, ó. Vamos trabalhar dois pontos altos aqui dentro também, ó. Duas correntinhas. Ó. Entendeu? Ó. Já tá diminuindo. Ó. Viu? Aqui. Aí na próxima carreira, a gente vai trabalhando até aqui dentro. Tá? E vamos fazer... Vamos prosseguir o trabalho. Então, meninas, vai ficando assim. Tá vendo? Ó. Já vai começar a diminuir o desenho. A gente aumentou, agora ele vai diminuindo. E agora vamos fazer... Vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Até essa carreira aqui. Quando eu estiver no final dessa carreira, eu volto pra gente começar a emendar uma parte, a parte da frente e na parte de trás. Então, terminei, ó. Ficou assim o desenho, tá vendo? Você vai diminuindo. Aqui eu fiz só uma carreira cheia. Agora nós vamos fazer o arremate dessa peça. Vamos fazer uma correntinha. Vamos virar o trabalho. Ó. Vamos virar o trabalho. Vamos contar. Ó. Vamos contar aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três. No terceiro ponto alto, ó. Vamos pular dois pontos de base. Vamos no terceiro, nós vamos fazer um picô. Melhor, um leque, desculpa. Ó, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, eu vou fazer três correntinhas. E vamos fazer um picô. Vamos pegar aqui dentro, essas duas laçadinhas, ó. Tá vendo? E vamos fazer o picô. Agora vamos repetir os quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Três, quatro pontos altos no picô. Aqui a gente não faz correntinha. Vamos pular três pontos altos, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Agora vamos pular mais três pontos altos, ó. Um, dois, três. No quarto ponto alto, a gente faz novamente... O picô, o leque. Quatro pontos altos, três correntinhas, prende com ponto baixo, e mais quatro pontos altos. Pula três pontos altos, no quarto ponto alto, faz um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficando o leque. E assim você vai... Assim a gente vai fazer até o final do trabalho, tá? E depois eu volto pra gente... Pra me ensinar a emendar a parte da frente na parte de trás. Então, cheguei no final. Já fiz o... O leque em todo. Agora nós vamos unir, ó. A parte de trás... Com a parte da frente. Direito... É avesso com avesso, tá? Vamos unir as duas pontas, ó. Tá vendo? E vamos trabalhar esse leque. Ó, aqui eu não rematei ainda, tá vendo? Você não arremata ali. Você vai trabalhar no lado direito da flor. Ó, vamos pegar aqui, ó. Aquele ponto baixo aqui no meio. Eu não fiz ainda. Então, vamos pegar no último ponto alto dessa. E no último ponto alto do avesso, ó. Pegar as duas de uma vez e fazer um ponto baixo. Ó. Assim, a gente já vai pregando. Ó, já vai fazendo as duas partes juntas. E vamos fazer igual... Nós fizemos aqui, tá? Porém, pegando as duas partes, tá? Juntas. Ó, vamos pegar nessa carreira aqui, ó. Que não pode ficar muito longe, mas também não pode ficar muito pé. Senão, o picôzinho não faz... Não fica bonito. Fala só picô, é leque. O leque não fica bonito. Vamos fazer quatro pontos altos, pegando os dois lados, ó. A parte da frente... E a parte de trás. Vamos fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Ó. Fazer o picô. E mais quatro. E mais quatro pontos altos. No mesmo lugar, tá? Igual nós fizemos na parte... É... Na parte da frente. Vamos fazer. Porém, nós vamos pegar na parte da frente e na parte de trás. Pra ir emendando as duas partes juntas. Pra formar o encosto. Tá vendo? Porque quando a gente faz o encosto das costas, a gente já faz... Já deixa pronto o leque de trás, ó. O leque, deixa a peça pronta. Quando essa aqui ficar pronta, a gente já vai fazendo... Emendando tudo. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. Aqui você faz um ponto baixo, ó. Pegando as duas partes. Não pode esquecer da outra parte de baixo. Assim, nós vamos fazer... Assim, nós vamos fazer... Fazer outro leque. Assim, nós vamos trabalhar por toda a peça. Ó. Nós vamos fazer... Em volta todinha, ó. Sempre lembrando de pegar as duas peças. Quando chegar aqui no finalzinho, ó. Em cima desse leque aqui. Nós vamos fazer outro leque. Porém, com o picô. Igualzinho, tá? Aqui em cima, ó. Pegando a parte da frente e a parte de trás. Tá vendo? Vou fazer aqui no meio, ó. Pegando as duas partes. Sempre lembrando de pegar as duas partes. E o picô também tem que ser aqui dentro. Pra ficar bonito, tá? E nós vamos dar a volta todinha. Ó. Faz o ponto baixo aqui. O leque aqui. Ponto baixo. O leque. E até chegar do outro lado da peça. Até chegar aqui, ó. Tá? Do outro lado da peça. Aí eu volto pra gente finalizar ela.